Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho do trabalho que eu comecei a fazer que chama Baú da Sofia, mas antes, já se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho pra ser capitaine de todos os vídeos Então vamos começar, gente é assim, eu criei o Baú da Sofia pensando, porque lá no meu coral a gente tem mais ou menos umas 10 crianças ou 11 E aí o nosso professor teve uma ideia e escolheu 10 idosos pra gente ir mandando cartinhas e aqui eu fiquei, que a gente chama eles de vovó e vovô, né? A minha vovó é a Marilene e pensando nisso, quando eu tava escrevendo uma cartinha pra ela, eu tive uma ideia de criar o Baú da Sofia E funciona assim, lá no meu Instagram eu fiz um vídeo falando pras pessoas, pra elas mandarem cartinhas pra mim falando do sonho delas, o que elas pediriam pro Papai Noel, como que é a vida delas, o que eu queria saber E eu recebi várias cartinhas e eu sortei 3 cartinhas pra mim ler aqui pra vocês Então vamos começar pela primeira Mas antes de começar a ler, lá no Baú da Sofia eu criei uma hashtag que chama tesouros da Sofia E aí a cartinha de vocês vai ser um tesouro pra mim, gente, então é assim que funciona Então vamos começar Então vamos começar Eu também fiz uma coisa assim, tipo, você coloca hashtag Sofia lê a minha cartinha nos stories Hashtag Sofia lê a minha cartinha nos stories, mas não fale o meu Insta Ou hashtag Sofia não lê a minha cartinha nos stories Aí eu leio só pra mim e não leio, né? Pras outras pessoas Ah, e gente, meu Instagram é Sofia Azevedo Oficial Então se vocês quiserem estar mandando cartinhas pra mim, me sigam lá no Instagram Porque aqui no YouTube eu sou criança, né? Então desativou os comentários Mas vamos começar, vai, chega de enrolação Então essa menina, ela colocou Hashtag, leia as minhas cartinhas nos stories Só que não fala o meu Insta, né? Então eu não vou nem falar o nome dela, tá, gente? Ela falou Oi, tudo bem? Eu te sigo há pouquinho tempo no Instagram Bom, vou falar um pouquinho da minha história Eu moro com a minha tia, pois minha mãe morreu quando eu era pequena E o meu pai, eu não tenho contato Bom, a minha tia trabalha limpando uma loja Graças a Deus, nós não passamos dificuldades Lógico, às vezes sempre tem alguns probleminhas Mas nada tão sério Pois sei que tem pessoas com condições piores do que a minha Bom, meu desejo, entre parentes e sonho É ter uma maleta cheia de maquiagem para algumas pessoas É um sonho bobo Mas pra mim, não Pois a minha tia mora em um lugar Que não sobra nenhum dinheiro Para comprar as coisas Acho que falei demais, né? KKK Um super beijão pra você Então, gente Essa menina, ela mora com a tia dela Porque o pai A mãe dela morreu E ela não tem contato com o pai dela E como a tia dela paga aluguel Ela não tem dinheiro para comprar maquiagem Só que aí Eu resolvi fazer uma coisa que eu não contei pra ninguém Vocês vão saber agora Eu vou realizar o sonho dessas três pessoas Sim, gente Sim, gente Não sabem quando você pediu, né? Sim, elas não sabem Quando eu pedi Eu falei assim Eu não vou falar que eu vou dar os presentes, né? O que elas pedirem Porque senão não vai ter graça E aí todo mundo vem mandar, né? Eu queria saber aquelas pessoas que queriam mandar mesmo Para contar a história delas Então vamos começar Essa menina Eu vou dar esse estojinho aqui Eu ainda não coloquei as coisas dentro desse estojo Só que eu vou dar esse estojinho cheio dessas coisas aqui E, gente Eu escolhi coisa que eu compraria para mim, tá? Eu não escolhi, tipo, qualquer coisa Ah, eu vou pegar isso Não, eu escolhi o que eu compraria para mim Então, ó Esses pincéis com bastante glitter Que eu amo glitter Eu acho que essa pessoa também vai gostar bastante Também essa paleta aqui de maquiagem Não liga aqui, tá, gente? Tá? Essa paleta de maquiagem Esse hidratante aqui de boca Vermelhinho Esse iluminador super lindo, né? Esse blush Que inclusive eu tenho um, né, gente? Essa máscara de cílios Essa esponjinha que eu achei super fofinha E esse batom aqui, mate Que eu também amo ele Eu também tenho um Gente, então eu espero muito que essa pessoa goste Eu fiz com muito carinho para ela E você Também tem um sonho? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aguarde a segunda parte Que eu vou ler a segunda cartinha Um beijão E tchau! Tchau!